E aí galera, beleza? Papai Yankee 1 América Xingu, diretamente do seu bunker. Beleza galera? Primeiro de tudo eu quero acender uma vela pro meu amigo Tony Hawkins, que faleceu, baterista do Nirvana. Tá nosso sentimento aí, que ele esteja em paz. Tá legal? Considero muito a banda e ele como profissional assim, sempre arrebentou muito. Mandou muito bem e a banda manda muito bem também. Eu acho que o David Groff vai sentir muito essa segunda falta dele que rolou. Cara, os discos, o primeiro disco do Full Fighters, que inclusive tem até uma pistola a laser, que foi muito criticada, todo mundo reclamou daquela capa. As pessoas, sabe, não tinha nada a ver, ele não pensou em fazer a capa por aquilo. Ele pensou porque tem uma música lá que é negócio do espaço, de galáxia e tudo mais. E aí ele botou essa pistola a laser na capa do disco. E aí o pessoal discriminou muito e tudo, porque o Kurt Cobain morreu com um tiro de escopeta na boca. Então aí o pessoal meio que confunde as coisas. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre conteste. Tá ok? O pessoal está querendo saber como é, como participar dos contestes e tudo. Aqui na descrição do vídeo eu vou botar um link, que é uma página que eu consulto semanalmente, que lá tem os contestes todos. Inclusive ele coloca os links, tem um pouco das regras, você pode ir no site, porque tem conteste de tudo. Como aqui tem o CVA, tem o Batalha Naval do Rachuelo, tem o de São Paulo, agora voltou a fazer o Conteste, Brasília Conteste, tem o Genipapo, tem vários contextes nacionais. Então tem contextos assim de cada país, né? Da Suíça tem um, o Ari da Itália, o UBA, não sei de outro país, tem o Oscar Kilo, Oscar Novembro, o Scandinavian Activity Contest, cada país tem o seu. Então é legal participar desses contextos dos países, que são sempre muito bons. Você trabalha vários locais do país, entendeu? Você de repente consegue trabalhar todos os estados, como a gente diz aqui, mas nos países tem distritos, tem outros países que chamam o Blast, tem cada um que chama os seus estados de uma maneira, né? Então aí na descrição eu vou deixar o link, onde você toda semana pode consultar e de repente participar de algum contexto, que nenhum brasileiro está participando. E você está lá, botando o Brasil lá como... Eu nos meus contextos, quando eu vou colocar lá, o grupo eu coloco Rio de X Group. É Rio, em letra maiúscula, DX Group. G-R-O-U-P. Se você quiser colocar Rio de X Group, maneiro, vai contar para o grupo Rio de X Group, que é um grupo legal, no qual eu faço parte, tá ok? Porque eu sou aqui do Rio de Janeiro e tudo, eu fui para o primeiro grupo que me convidou, e já fui convidado para outros grupos, agradeço muito o convite de todos que me fizeram, mas como eu já estou nesse grupo, eu não vou, tipo, sabe, sair para entrar em outro, já estou nele há muito tempo. O concurso, teve uma revista americana, sequia, eu não sei qual foi a edição, e ela apontou como o rádio amador que faz concurso é o rádio amador que mais tempo fica como rádio amador, como sendo rádio amador. Ele não sai do hobby, ele fica mais tempo. O que mais fica no hobby são os que fazem conteste. Ah, são os de rodada? Também ficam muito, né? Ficam. Mas o maior que fica são os que fazem conteste. Você pode ver, às vezes, ah, a propagação está ruim, não tem, mas no dia de conteste a propagação não parece que fica boa? Não, a propagação está boa, é que não tem atividade, você tem que chegar na banda e chamar para saber se tem atividade. O pessoal não faz isso, então acha que não tem. Eu estou me abaixando cada vez mais porque, eu não sei, o negócio ali está parecendo que está deitando. Mas vou melhorar aqui um pouquinho. Então é isso. Os conteste, você pode entrar pensando assim, ah, eu quero fazer 100 contatos. Coloca na tua mente um target, uma meta, entendeu? Ah, eu quero fazer 100 contatos nesse contexto. Cara, tu vai ver que quando você fizer o centésimo contato, você vai falar, caraca, acho que dá para fazer mais 50. Aí pimba, ah, pô, acho que dá para... Cara, eu sou assim, eu boto assim, ah, vou entrar, vou fazer só uns 200 contatos. Cara, quando eu faço os 200, quando eu vou olhar, às vezes já estou com mais, estou com 250. Aí eu falo, ih, dá para fazer 400 mole. Olha, está rolando um contexto, WPX. Eu vou colocar alguns vídeos, hoje está tendo em fonia, tá? Eu vou colocar alguns vídeos que eu vou fazer o contexto. Até agora, o contexto começou ontem, 9 horas da noite. Já estou no dia seguinte, no sábado, já a partir de meio dia, já que eu estou fazendo esse vídeo. E a partir de agora eu vou trabalhar, eu não quero fazer muito esse contexto. É um contexto de fonia. Eu gosto mais dos contextos de telegrafia, mas participo dos de fonia também. Inclusive tirei primeiro lugar agora no ARL. No de CW eu tirei primeiro lugar e no de de fonia também tirei primeiro lugar. Nas modalidades, tá? Não foi no geral, na modalidade. E como Brasil, tá bom? Aqui no Brasil, né? Assim eu já estou satisfeito. Estou em primeiro nos dois, brasileiro, beleza. Estou em segundo na América do Sul e vigésimo no mundo. Com o meu setup, cara, eu tinha que estar rindo à toa. Eu estou com uma vertical e uma gualhuda lá em cima. Só isso. Esse contexto de hoje eu vou entrar como TB. É 3 band. É um elemento para três bandas. 10, 15 e 20. Eu vou entrar nessa categoria, tá ok? Então daqui a pouco eu vou lá fazer uns contatos e vou gravar e vou filmar aí pra vocês. Espero que tenha entendido sobre o Contest. Na minha playlist aí do canal, na parte de Contest, tem vários Contest que eu estou lendo lá o regulamento com vocês. Pra vocês entenderem mais ou menos o que é um SO, o que é um LP, o que é um MEX, tá? Um LO é Low Power, né? O SO é Single Operator. O Mix, né? O MX é Mix. Ou CW ou SSB. Tem Contest que você pode fazer os dois. No mesmo dia você faz CW e Fonia. É legal. Porque aí você tem que ficar na malandragem ali pra ganhar. E tem outros que é uma semana CW e a outra semana Fonia. Os maiores, né? Os que são menores eles fazem tudo no mesmo dia. O de hoje, por exemplo, ele é só Fonia. Depois vai ter o de Telegrafia. Que aí eu vou, esse eu vou cair mais dentro. Porque eu também fico, eu começo a berrar, começo a falar e eu começo a falar muito alto, muito alto. Daqui a pouco eu tô berrando, minha mulher. Pô, tu tá berrando, cara. Aí eu fico meio assim, sem entender. Falou? Um abraço pra vocês. 73, Papaiã aqui o América Xingu. Não esquece de dar seu like, subscrever, sempre é bom. Ajuda o canal a gente criar aí mais conteúdo aí. Depois eu vou falar mais sobre os Contest. Mas aí já vai ter o link, tá? De você saber onde está e já pode dar uma lida no regulamento também. É muito interessante. 73, Papaiã aqui o América Xingu. Plata.